A diretoria do Flamengo trabalha para ajustar o elenco visando o segundo semestre. Estão atentos a jogadores livres no mercado. Um dos jogadores que pode estar de saída é o lateral-direito Guilherme Varela, que despertou o interesse do Penarol do Uruguai. O jogador tem contrato até 2025, mas pode ser emprestado ao clube uruguaio. O Flamengo receberá uma quantia devido à transferência do zagueiro Natan para o Napoli. O clube italiano comprou o defensor por 10 milhões de euros, e o Flamengo tem direito a 12% desse valor. Gabigol está perto de renovar seu contrato até dezembro de 2028, com um salário próximo de 1,7 milhão de reais. Depois de algumas frustrações nas negociações de transferências, a diretoria mudou sua estratégia, agora focando em jogadores livres no mercado. Um dos nomes em pauta é o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. O Flamengo, alinhado com o treinador Jorge Sampaoli, busca reforçar principalmente a zaga, o meio campo e a lateral. Recentemente, trouxe jogadores como Luiz Araújo, Alain e Agustin Rossi. Haverá várias mudanças no elenco em 2024, com o objetivo de rejuvenescer o time. Jogadores como Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Davi Luiz estão com contratos perto do fim. Enquanto alguns podem renovar, outros podem sair. Davi Luiz, que vem se destacando, acredita que pode continuar contribuindo por mais temporadas. Já o zagueiro Pablo, de 32 anos, está fora dos planos de Sampaoli e o clube busca uma negociação.